A forma é a maior aliada da decoração. Se usada da maneira mais criativa, ela edita novos estilos e proporciona agradáveis sensações. E foi pensando assim que a designer e artista plástica Mônica Mello desenvolveu suas peças. Quanto tempo você demorou para preparar a exposição? Você achou que estava na hora de mostrar? A ideia, faz mais de ano que eu venho sempre pensando nessa exposição. Agora, a execução, mais ou menos, faz seis meses que eu estou trabalhando. A forma, para mim, é a comunicação. É o que eu quero transmitir para você. No caso, um pensamento. Porque tem a forma, você vê a primeira forma. Mas antes da forma, tem um princípio criativo. E esse princípio criativo, ele envolve emoção, sentimento. Então, é isso que eu procuro transmitir nas minhas peças. É não só o que você vê, mas antes disso existe aquele princípio criativo, né? Todo o meu trabalho me inspira na natureza. Todo. São as texturas, as cores, as formas. Tudo é da natureza. A exposição que acontece na Arte Casa até o dia 24 de novembro é inspirada na natureza, trazendo telas e almofadas em tons terrosos que proporcionam a sensação de aconchego e bem-estar. Mônica abriu espaço para o couro e a madeira, mostrando que o rosto também pode ser sofisticado. Sempre o material mais natural possível. É a madeira, é a cerâmica. E em outros trabalhos eu já utilizei couro, fibra, mas sempre procurando o natural.